Um bom momento, eles vão pra cima e a FURIA tem que dar uma recuada. O Envy ali acreditou que o time dele ia comitar dentro da jogada, deu a cara demais e não tinha o flash pra sair da ultimate do Jarvan. Toma o engage, dá um neutralizado importante pra equipe da Red. A FURIA precisa ainda manter um jogo acelerado. Lá de trás abre o ultimate Netuno, ele vai castigando e deu muito dano em cima do Regis! Desapareceu o Netuno, garante esse abate! O time da Red que tinha vantagem numérica...